Mantras para curtir ao seu dispor. Namastê! Em termos de natureza do mantra. Primeiro a gente falou sobre como é que se transforma um som em um mantra. Agora a gente vai começar a entender mais ou menos o funcionamento deles. Então no sânscrito tem basicamente três aspectos importantes. Um são as vogais, outro são as consoantes e tem um treco que se chama semi-vogais. Então as vogais são caracterizadas por um som contínuo e também sem nenhuma característica direcionada. Elas são, digamos assim, massa branca ou massa crua. Elas são energia ressoante que gera capacidade de expressão, mas sem que aquilo dali vá para algum canto específico. As consoantes são o contrário. Elas quase não têm nenhuma capacidade de, digamos assim, de criação de energia, mas elas têm a capacidade de direcionamento para a energia. L foi para a direita, R foi para a esquerda, não sei o que e tal. E as semi-vogais elas são coisas que ficam mais ou menos entre um e outro. Partilham algumas características das vogais e partilham algumas características das consoantes. Então assim, o que que normalmente na nossa linguística a gente chama de vogal? Aquilo que você consegue fazer o som ininterruptamente. O que que a gente chama de consoante? Aquilo que você não consegue fazer o som continuamente. Mas por exemplo... É uma semi-vogal. Ela tem um som de H, ela tem um som de I, ela tem um som de U. Ela tem esse som de chiado. Ela mistura um pouco a consoante e a vogal. Ela fica oscilando. O X, ele é ao mesmo tempo I e R, I, só que isso não fica tão claro. Então existe um outro setor de semi-vogais que é importante no sânscrito também. A outra coisa, além assim da questão de onde veio e tal, é como esse som é feito naquele ato. A gente falou da intenção, falou de um monte de coisa, mas também tem. Qual é a força com que você projeta? Qual é a intensidade com que você projeta? Você fala alto ou você fala baixo? Você fala isso de uma maneira mais grave ou de uma maneira mais aguda? Você fala isso de uma maneira mais rápida ou de uma maneira mais calma? Tudo isso vai influenciar no efeito daquele som que você está fazendo. Isso fica bem claro na prática de Kundalini, onde tem a questão da velocidade, o ritmo é um aspecto importante. A parte também do tom onde aquilo vai ressoar também tem a sua importância. Mas por enquanto não vamos entrar, digamos, nesse aspecto musical da coisa. Se o som, ou então o som está em Lá ou está em Fá, que seja assim dentro da nossa estruturação musical, por enquanto a gente não vai ter um direcionamento de que há. Na medicina dos meridianos, na medicina chinesa, isso é bem importante. Cada um dos elementos tem um tom. E qual é a sua conexão entre a sua mente e o seu coração? Quanto mais você faz o seu mantra no seu coração, mais a tendência tem de ser sincero. E menos a tendência tem de ser elucubrado. Então, muito, por exemplo, o som A gente vai ver que essa última parte do É um som que traz a consciência para essa parte da garganta. Isso se chama Nusvara. Não sei se é assim que se pronuncia, se escreve assim. E isso tem um papel de fazer com que a nossa consciência vire mais para dentro. Quando a gente faz Isso é um on. Tem outro on que é O lugar onde ele vai ressoar é diferente. Então, o lugar onde aquele som está fazendo massagem faz diferença. Se você vai fazer uma sessão de massoterapia e o cara faz massagem no teu pé ou no teu braço, faz diferença. A mesma coisa é com o som. Com o som a gente tem a capacidade de direcionar a energia de vibração para diferentes áreas do nosso corpo. Para o tórax, para a garganta, para o palato, para o lábio, para a cabeça, para o que seja. Então, a característica de cada som também é importante. Dentro da cultura védica, por exemplo, o som É um som mais suave. O som É um som tranquilizador. Agora, o som São sons mais ariscos. Se você for ver, como é que você representa isso daqui? É difícil você representar isso como É muito mais fácil você representar isso como Que tem uma estrutura labial que sempre que a gente faz assim Você vê, o som é meio pu, né? Ele tem uma maior força de projeção. Então, cada uma dessas formas que a gente vai ter, tanto das consoantes como das vogais Vão ser muito importantes em termos de para onde está indo parar aquele som Logo para onde ele está ressoando na nossa psique. Então, a gente vai fazer, em breve, um exercício que é relacionado a alguns sibilantes Algumas semivogais que são relacionadas a os quatro, cinco primeiros chakras Porque aqui a gente consegue mexer muito com a nossa psique. Então, essa primeira vivência que a gente vai fazer Ela vai envolver muito sons relacionados ao nosso primeiro chakra Ao nosso segundo chakra Ao nosso terceiro chakra Ao nosso quarto chakra e quinto chakra De uma maneira assim mais De alguma forma tântrica De alguma forma mais Dos princípios organizadores da matéria O primeiro chakra, como a gente já viu lá no módulo 3 Está relacionado aos atributos de estabilidade Permanência, matéria com forma A gente chama isso de pritivi Normalmente se traduz como terra O segundo chakra está mais relacionado a atributos de matéria Com forma sem estabilidade Forma instável A gente normalmente relaciona isso com água Está mais relacionado a coisas de sentimentos E também de desejos O terceiro chakra Está mais relacionado a manifestação da energia Enquanto luz e fogo e transformação Que isso normalmente a gente traduz como fogo Ou agni O segundo é jala Então é pritivi, jala, agni O quarto, que é o anahata É relacionado ao princípio da energia Com movimento sem forma E sem matéria O vento, a princípio, ele só carrega matéria Não é matéria A energia cinética, ela não tem matéria nela mesma Ela só transporta isso E o quinto Esse daqui vai ser vão E o quinto é Na verdade já não é tão uma semivogal É uma sibilante É o som E a gente vai fazer isso Para o que é normalmente traduzido como Éter ou espaço Akash É disponibilidade E possibilidade de que outras coisas se manifestem A gente viu mais essa questão dos elementos e dos chakras No segundo e terceiro módulo O que a gente vai fazer aqui agora É começar a permitir que o nosso sistema mergulhe Daquele, sei lá Uma, duas horas de informação que a gente ficou jorrando aqui Para alguma coisa mais vivencial E aí depois a gente vai aproveitar e mergulhar ainda mais E depois começar a conversar um pouco mais sobre os sons De uma maneira mais consistente Para que a gente tenha alguns guidelines Ok? Então, como sempre Pelo menos na forma como eu vejo mais efetivo A gente vai começar com o Nadi Shodhana O Nadi Shodhana A gente vai hoje incorporar algum uso de mantras Então a gente vai inspirar Com o Om Na nossa mente E a gente não vai fazer retenção por enquanto A gente vai inspirar com o Om Olha lá Om E aí quando a gente expirar A gente vai fazer um outro Bidya Mantra também É... A gente vai usar algum desses Bidya Mantras Que a gente conversou Tá? Só para a gente ter assim Possibilidade de escolha Se você é uma pessoa que está procurando De alguma forma mais estabilidade Mais tranquilidade Mais sensação de que as coisas Estão no chão Com o pé firme Você vai usar o LAM Se você está sentindo que as coisas É... Precisam acalmar A quantidade de emoções que está aí Ou que você está se sentindo muito seco emocionalmente É... Você vai usar o VAM O LAM para a estabilidade Para o elemento Pritivi O VAM para... É... Uma emocionalidade saudável E... É o elemento... Tjala O RAM É para a sua capacidade de ação Sua sensação de que você é capaz de fazer aquilo Sua determinação Persistência Coragem O que quer que seja Que é relacionado ao Agni Que é o terceiro chakra Por enquanto a gente não vai mentalizar chakra nada A gente só vai fazer um negócio simples Inspira por uma narina Com ON Expira pela outra narina Com o Bidiamantra Inspira pela outra narina com ON Expira por uma narina Com o Bidiamantra de novo Então está lá LAM VAM RAM Aí o YAM O YAM está muito relacionado A sua capacidade Comunhão com as coisas E também Sensação de... As coisas mais ou menos estão no lugar delas As coisas estão fluindo Já não é só a emoção Assim A tua vida de alguma forma Às vezes está numa sensação de estar Atravancada Ou então você sente Que você está fazendo coisa demais Aqui eu estou com fluxo excessivo de movimento Então é para regular a quantidade de movimento Tanto para mais ou quanto para menos E o último O RAM É... H-A-M É para a sua sensação Ao mesmo tempo de pertencimento E de confiança Sua vida está da forma como está Essa é a melhor forma como ela está Que bom que ela está exatamente dessa forma como está Esse daí já não está mais no teu mundo emocional Ele já é um passo, digamos assim, espiritual Tanto faz o que você vai fazer aqui agora O que é importante é que com isso daí Você transforma o teu nadshodhana No nadshodhana mais... É... Terapêutico No sentido do que emocionalmente naquele momento Aquilo está sendo a pauta Não importa qual que seja a pauta O que importa é que aquilo dali já é Um resultado para você Ok? E aí depois que a gente fizer isso durante uns 5 minutos A gente vai fazer a intuação desses mantras 18 vezes em cada um dos chakras O RAM 18 vezes Aí para, observa Aí VAM 18 vezes no segundo chakra Para, observa Não sei o que RAM 18 vezes Para, observa Sempre observando Quais são os pensamentos que estão agindo Quais são as emoções que estão aparecendo E sempre com a coluna bem alinhada Uma postura estável Aí, de novo, o YAM e o RAM O terceiro é RAM O quinto é RAM E aí depois a gente vai entrar Na dinâmica do Pratipaksha Bhavana Que envolve o uso de algum desses Bidjamantras e outros Para a gente escolher algum padrão Que a gente se identifica fortemente Que a gente não quer mais se identificar com ele Para que isso possa, de alguma forma, ser dissolvido Pela ação daquele mantra E ser, de alguma maneira Virada a moeda Sempre um padrão destrutivo É o lado torto Do lado positivo Que é, por exemplo Se é ciúme Isso é um lado distorcido Do amor que você sente pela pessoa Se é lerdeza Isso é um lado distorcido Da afetividade que você tem Então, assim Para a perspectiva védica Você sempre é uma pessoa saudável E legal Qualquer coisa diferente disso É um agravamento Que é um desequilíbrio Ok? Então, essas dinâmicas todas Vão levar mais ou menos Uma... 20 a 30 minutos Por aí Que é para ser mais ou menos A nossa parte vivencial Onde a gente vai Relaxar Para depois A partir dessa vivência Conversar um pouco mais Sobre os sons De uma maneira mais específica E menos abstrata Ok? Então vamos nessa A diferença Que narina está calvando Eu não consigo fazer isso Tem que tapar a alma É, tem que matar a alma A narina, tá? Tem um controle Absurdo, né? E a gente no geral Vai começar Com a tendência De começar pela narina esquerda A inspiração E a expiração pela direita Depois inspirar pela direita E inspirar pela esquerda Isso tem um porquê Mas por enquanto Eu acho que a gente já botou muito porquê O ON está sempre na inspiração O outro Bidya Mantra Está sempre na expiração Ok? Então se arrume aí Que a gente vai Embarcar agora Inspira e inspira pela mesma Inspira por uma E expira por outra Inspira por outra E expira por uma Sempre um Vzinho Ok? Fica oscilando E tem um vídeo lá Do Natyoda Para quem está assistindo Pessoa pela internet também Escreve lá N-A-D-I-S-H-O-D-A-N-A Beba da fonte do conhecimento E transforme sua vida Em algo muito melhor Tchau Tchau Tchau